Ae rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vem embrasar Soliente essa safada já fez o que me esquentar Preparar, preparar, preparar Vem aqui, vou te colocar sem o cara Nada sabe me citar, preparar Vou te colocar, no lugar, no lugar, no lugar, no lugar, sem o cara Nada sabe me citar, tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vem embrasar Soliente essa safada já fez o que me esquentar Preparar, preparar, preparar Vou te colocar sem o cara Nada sabe me citar, preparar Put, 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 no lugar, no lugar, no lugar, no lugar, no lugar, sem o cara Não nada sabe me citar, put, 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 no lugar, sem o cara Não nada sabe me citar Bi Alpita Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vem embrasar Solite, essa safada já fez o que me esquentar Preparar, preparar, preparar Vou te, vou te colocar sem o cara Nada sabe me citar, preparar Vou te, vou te colocar no lugar, no lugar, no lugar, no lugar Sem o cara Nada sabe me citar Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal Daqui tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vem embrasar Solite, essa safada já fez o que me esquentar Preparar, preparar, preparar Vou te, vou te colocar sem o cara Nada sabe me citar, preparar Vou te, vou te colocar no lugar, no lugar, no lugar, no lugar, no lugar, no lugar Sem o cara Nada sabe me citar Vou te colocar, pute, 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 colocar sem o cara Nada sabe me citar B.O.B.E.T. Benu, 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 Breno, 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 Breno A CIDADE NO BRASIL